Vai chegando o friozinho aqui no sul e a gente não tem como não lembrar dos produtos queridos e quentinhos da Sandra Tese. Olhem o que é esse roda aqui da Sandra. Bom, a gente sabe que todos os produtos da Sandra Tese são sinônimo de qualidade, né Sandra? Graças a Deus, né? Quantos anos no Moinhos de Pérez? Ah, não fala. Toda vez que tu fala, tu me lembra a idade, né? Não, mas as pessoas confiam. 53 anos, né? 53. 53. Sandra, quando eu te conheci era 46. É. Meu Deus! Não, gente, olhem que lindo. Olhem o que é estampa e vocês não sabem o que é a fofura disso aqui. E quentinho. Isso aqui depois do banho não tem melhor. Não, a estampa tá linda, né? É, a estampa tá bem bonita. Eu sempre digo que as coisas da Sandra a gente pode no vizinho, pode chamar o zelador. Pode descer, né? Nada é transparente, né Sandra? E olha que gostoso esse aqui. Essa malha aqui parece um tricô, né? Mas ela é também um muletão cardápio. Muito gostoso. E olha aqui a calça. Uma graça. Esse detalhe. Fica um abriguinho. Um bolsinho. Sim. É uma roupa super confortável. Dá até pra fazer um home office. É. A pessoa pra ficar bem à vontade dentro de casa. Fica bem arrumadinha. Agora falando a minha língua no animal print. A nossa. A nossa, né Sandra? Porque eu também amo de paixão. Não, olha que graça, gente. E olha aqui, Carla. Ai, eu achei lindo. Esse daqui é um tecido. Que ele é como se fosse um setinho. Ai, que gostoso. E eles chamam de setinho print, um negócio assim, que ele é todo cheio de pelinho por dentro. Não, e quentinho, né? E ele fica quentinho. Mas olha que lindo e que gostoso, gente. E aí tem a camisola. Olha que linda a camisola. Na mesma estanta, né, Sandra? Hoje eu vi uma cliente com um vestido igual esse aqui. Você sabe que eu pensei nisso. Eu te digo que eu usaria com um vestido, uma bata, um casacão, acho que tava feito. E é bonito, né? Não, ele tá lindo. E a estampa tá bonita. Sandra separou também este aqui, né? Esse daqui também é um matalacê. Ai, olha que coisa boa. Com força total o matalacê agora. Não, e esse tom de azul tão doce. Tá lindo, né? E é um azul, é uma cor de hortência, né? É um azul hortência. Olha que lindo os bolsos. Ai, que gostoso, né? É um gostoso, quentinho também. Eu tenho um teu desse, abutuado na frente, como é bom, né, Sandra? Olha esse aqui, gente, que doce. Esse daqui é mais jovem, né? E é o mesmo tecido que aquele ali que eu te falei, ó. Sim. É um tipo de um citinho, né? O toque dele também é super macio. Não, tá lindo. Olha a graça da calça. A calça é um fuso. Tá lindo, né? Então fica bem certinho. Bem certinho. Que não sobe no... Quer dizer, pra adolescente. Pode ser pra adolescente, mas a gente usa, né? Porque eu acho que tá lindo esse santo. Esse aqui é um que eu gosto muito também. Porque eu acho ele uma fofura. Maravilhoso. Esse daqui é o soft. Que é muito gostoso, né? Olha aqui. Não, e uma delícia pra ficar em casa. Não, e a gente não pode tá saindo no final de semana. E a gente só quer ver série, né? E daí aproveita e já fica bem animadinha, né? E pra quem quer aquele confe, aquele abriguinho confortável, tem também na Sandra Tense. Eu comprei bastante abriguinho esse ano por causa desse negócio do home office. Claro. As pessoas estão usando bastante. Olha aqui, ó. E olha a versão vestidinho com bolso. E esse daqui dá pra sair na rua. Claro, mas é óbvio. E tem o punho. O punho. Que é bem como tá se usando agora. Sim. Pode botar um saltinho alto. E veio a versão vestido. E veio a versão do vestido, ó. Gente, lembrando que a Sandra Tese também tem essas botinhas aqui, que são maravilhosas pra andar em casa. Eu tenho uma pink dessas, lembra, Sandra? E veio também na cor pink também. Como elas são boas, né? E são super quentinhas. A Sandra tem as meinhas. Tem aquelas meias que não apertam o tornozelo, não é? Tem muita gente que tem problema de circulação, né, Sandra? Tem as segundas peles, preta e branca, né? Preta, branca e cor da pele. Ó, preta, branca e cor da pele. Nude, né? É. Então, assim, ó. A Sandra continua no mesmo endereço, no Moinhos de Vento, na Ramiro, Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos e com peças super boas que duram uma vida inteira, né, Sandra? É verdade. Duram uma vida inteira, peças de qualidade e super gostosas de usar. Sandra, adorei de ter aqui dentro. É, e dá pra fazer o parcelamento também, né? Ah, com certeza. E daí tem o parcelamento. Preço super bom também, né? Preço super bom. Preço do... Preço justo, né, Sandra? Preço justo, né? É isso aí. Preço justo pro que eu ofereço, né? Mas eu te pergunto uma coisa. Quem é que fica tanto tempo no mercado como tu tá? Ah, bom. É porque realmente eu ofereço qualidade. Se não... Ninguém fica mais de 50 anos no mercado, pelo amor de Deus, né, gente? Na mesma esquina, né? Na mesma esquina. Isso não é pra qualquer um. Semana que vem tem mais Sandra Tese pra você.